Chereza, 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 chereza. Muito gostoso. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Achei A medalha do Urimi está tão atento E já não suporto estar no divertido A medalha do Urimi está tão atento E eu já não suporto estar no divertido E a noite quase que eu não vi Eu fico mulher, com toda minha unha Tentando respirar, eu sinto bem Não estou bom pra mim, mas eu lembro que eu não agravo ser Achei que pode virar, a igreja é você O meu álcool, meu gás arrumado E a noite quase que eu não morro Eu fico molhada, a igreja é mulher O meu álcool, meu gás arrumado E eu fico na bolsa A morena E eu fico na bolsa A morena Achei 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 Eu disse Há quem acredita em Angola Que transforma Angola Numa qualidade visionária e futurista Como quem ainda não pensou pela nossa Angola Isso é muito bonito Muito obrigado Obrigado Isso é muito importante Hoje em dia Ele começa aqui 's Não, 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 não. O teu e o foi a chave 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 Amém. 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 Amém.